Você já ouviu falar daquele chip da beleza? Que é um implante sobre hormônios, né? Nós vamos tirar essas dúvidas, mas também vocês podem ir mandando perguntinhas para o doutor. Porque eu já tenho pergunta aqui para ele. E é sempre um prazer receber o doutor Maurílio Palhares aqui. Tudo bem, Maurílio? Tudo bem, bom dia. Quando a gente sabe que vem aqui, já tem um monte de perguntas, né? Chegou, já tem um monte. Sempre fica para outra vez. Mas a minha amiga Viviane Fernandes estava assistindo o programa, que é aquela que ensina a nossa pasta esfoliante. Ela disse assim, pergunta para o doutor, Rose. A mulher, quando ela tira o útero, mas ela continua com os ovários, ela tem aquela mal-figerada TPM. Tem. Tem. A TPM é pela variação hormonal, né? Até já entrando no nosso tema de hoje, quem produz os hormônios na mulher é principalmente o ovário. Tira o útero, ela não menstrua. Mas tem ovário, ela tem variação hormonal, tem TPM. E a gente pode se beneficiar para essa paciente de fazer uma modulação hormonal, seja com o anticoncepcional, apesar dela não engravidar mais, ou até com outros tipos de via de hormônio. Eu não sei vocês, mas a minha TPM é fortíssima. É uma coisa que... Às vezes você acha que você não está na TPM. Nossa, estou tranquila. E quem comem você e fala assim, meu Deus do céu, mas você está de TPM, né? E melhora bastante, viu? A qualidade de vida melhora bastante, depois que controla a TPM. Até para a pessoa e até para quem convive, né? Porque não é só irritação. É irritação ou é depressão, é mau humor. Eu tenho uma sensação, eu tenho um mau humor, uma irritação, mas depois no último dia parece que ia morrer alguém, parece que eu estou de luto. É verdade. É uma sensação. E tem maneira de controlar sem mexer com hormônio também, para quem não pode ou não gosta, né? Tem como? Tem alguns tipos de antidepressivos que são mais específicos para... A gente fala de disforia premestrual, né? Mas toma só no período ou você tem que tomar esse antidepressivo todos os dias? Tem formas de usar? Dá para usar só uma ou duas semanas antes? Dá para usar constante? Depende da gravidade na cada casa de um jeito. Tirou o vara? Tem mais perguntas aqui para o doutor. Não se identificou, ó. Mas obrigada pela participação. A gente vai depois falando do chip e vai falando nisso, doutor, porque as perguntas vão chegando. Ela tirou o ovário esquerdo com 16 anos. E ela vai ter menopausa precoce? Isso vai influenciar? Nossa, mas com 16 anos você é tirado? É prova geralmente algum tipo de tumor, geralmente benigno. Ainda tem um ovário, ainda tem a produção hormonal. Ela pode engravidar ainda? Pode engravidar, mas assim, tem que, de preferência, se couber nos planos dela, engravidar antes, né? Tem um ovário só, às vezes ela tem um retorno desse tumor, precisa tirar o outro, né? Ela tem possibilidade de reduzir a reserva, né? Ter menos chance de engravidar. Mas, em geral, a menopausa fica na mesma época ali, 50, 52. Tem algumas pessoas que entram na menopausa antes, né? Tem gente que entra antes, né? Mas isso não vai vir, ela não vai ter uma menopausa com 35 anos, por exemplo. Tem que seguir, né? Tem que acompanhar. Isso pode vir a acontecer? Pode acontecer, não é certeza. Mesmo ficando ainda com... Mesmo ter um ovário, do mesmo jeito que a pessoa que tem os dois ovários também, pode parar antes. Isso é meio que uma programação, depende da quantidade de óvulos que ela tinha quando nasceu. É, aproveitando ainda pra falar nessa história de retirada de útero, de ovário, é muito comum a mulher retirar útero, Maurílio? Olha, é uma cirurgia que ela é feita em excesso hoje em dia, né? Existem algumas indicações, a gente faz quando tem sangramento excessivo que não melhora com tratamentos, por endometriose, por exemplo, dor importante, né? Miomas grandes, tem os motivos sérios pra retirar, né? Tirar só pra não menstruar, aí não é legal, é um risco excessivo. Porque dizem que é uma cirurgia ainda muito dolorida também, né? Na verdade, não. A recuperação depende muito da técnica, né? Do jeito que é feito, da própria pessoa. A recuperação não é um problema, né? Mas você não vai submeter a pessoa a um risco se ela não tiver um benefício pra isso, né? Benefício. Nós vamos falar do chip da beleza. Esse quiso tá muito junto com reposição hormonal. Eu sou uma pessoa que sempre tem aquele receio de reposição hormonal, mas sempre quando você vem aqui, você fala que hoje tem muitos métodos legais pra você ter uma reposição hormonal e você pode evitar até um câncer. Mas quando se fala no chip da beleza, é uma dose excessiva de hormônio. Eu, pessoalmente, eu não gosto desse nome. Não é um chip da beleza. Eu até acho legal a gente falar disso, porque muita gente pergunta. Na verdade, o que o povo chama de chip da beleza é uma reposição hormonal equilibrada, que pode ser feito com estrogênio, com progesterona ou com testosterona. Ou os três juntos, né? Ou os três juntos, né? Depende de cada pessoa. Não é um produto pra todo mundo. Tem gente que vai poder usar um hormônio e não o outro. Tem gente que não vai poder usar nenhum. Tem gente que precisa usar uma dose baixa. Então, a gente tem que saber cada caso, tem que manipular. E como que você sabe quem vai poder usar, quem não vai poder usar os dois? Tem que fazer uma boa consulta clínica, saber quais são os riscos que ela tem. Por exemplo, fazer os exames de câncer de mama, né? O hormônio não dá câncer, mas ele faz crescer um câncer de mama se a pessoa já tiver e não souber. Então, a gente tem que fazer os exames de câncer de mama. Tem que fazer os preventivos. Tem que fazer as dosagens hormonais. Tem que ver como é que é a pele dela. Como é que é a libido, como é que é a questão de massa muscular, né? Eu sei também que se a gente falta a testosterona, mas não tem que ir pra academia que você não ganha massa. É, a testosterona, se ela for bem controlada, ela pode dar uma melhora de qualidade de vida boa, né? Principalmente na mulher que tem a testosterona normal baixa, ou que na menopausa, ou quem tirou o ovário, né? Reduz a produção. Tendo controlada, ela tem a melhora do desejo sexual, ela tem uma resposta melhor pra ganhar massa muscular na academia. Não adianta tomar, usar a testosterona e ficar em casa no sofá. Não vai adiantar nada. Nós temos que ir embora. Só queria responder se sim ou não. A Josiane, né? Ela disse, doutora, eu engordei porque eu fiz a cirurgia pra não ter mais filho, ou foi por causa da cesárea? Ela tá engordando depois disso. Engordou porque não faz atividade física nem dieta. Ah, não tem nada a ver. Não dá pra jogar a culpa nem no hormônio e nem na cirurgia. Até porque tá de cesárea, deve tá se cuidando. Tem alguns hormônios que engordam, normalmente é corticóide e outras coisas. Nós temos que ir embora. Mas você volta. Gente, que rapidez.